Olha aí pessoal, vou fazer um pequeno gameplay do Robocop vs Exterminador para o NES 8-bit. Eu não sabia que existia esse jogo para o NES, então pesquisei e vi alguns vídeos e pelo que eu vi é um protótipo, né? Parece que não é 100% concluído o jogo, mas eu já joguei bastante e o jogo parece ser até legal, né? Não sei se vai até o fim, então vou jogar um pouquinho para vocês conhecerem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.